Chegou o grande dia! A fama empreendimentos imobiliários entrega a segunda torre do JK Parque Residência. Em uma noite glamurosa, cumprindo assim mais um compromisso de entrega dentro do prazo previsto. Neste empreendimento, todos os detalhes foram idealizados e executados a fim de proporcionar conforto, sofisticação e bom gosto. Para que sua família viva sempre em perfeita harmonia. Com uma área de lazer completíssima e mais, uma localização privilegiada, a poucos metros da Avenida JK, pertinho de tudo. O que você e sua família precisam para serem felizes. JK Parque Residência Sua casa em harmonia com a sua vida.